Sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E vamos de mensagem do nosso amado Vital Froze. Os Portais da Ascensão. Amados, falar em Portais está cada vez mais em voga. Certamente não era um assunto comum há alguns anos. E as poucas vezes que se ouvia falar disso, era apenas em filme ditos de ficção. A ideia que se tinha sobre Portais era simplesmente uma imaginação de algo fora da realidade. Imagine você entrar num portal e instantaneamente aparecer em outra dimensão. A consciência de uma humanidade restrita à terceira dimensão, por si só, é limitada entre 1% e 2%. Faz parte do plano divino dentro da evolução dos mundos. Porém, houve um agravante com a invasão Arconte. Há cerca de 350 mil anos. A humanidade da Terra, já muito limitada em sua consciência, sofreu uma reprogramação mental imposta por eles, a fim de obter o controle remoto de suas atividades e ações. Muitos chamam isso de implantes primários. Mas não é nada físico, pois a própria mente humana reage de acordo com tal programação. Ao longo de milênios, as crenças e as repetições dos paradigmas fizeram um coletivo refém do sistema dominador. Como já disse muitas vezes, o predador não vai correr atrás de você. Ele apenas implanta um sistema que por si só funciona no coletivo, tornando todos os encarnados reféns dessa programação. Tal implante está instalado na glândula pineal, também chamada de terceiro olho. Ali está o chakra frontal, que é o portal multidimensional que liga cada ser humano encarnado à fonte. E também as suas versões mais elevadas de si mesmo. É através do terceiro olho que expandimos a consciência e nos conectamos com os demais seres divinos que nos amparam e orientam. Uma vez controlado este portal pelos arcontes, a nossa conexão fica interrompida. E o controle se estabelece naturalmente, através da consciência limitada, dentro da realidade 3D. Há quem acredite que tais implantes possam ser retirados através de alguma técnica. Posso dizer que isso é impossível. O que vai dissolver o implante é a expansão de consciência. Somente você pode fazer isso. E é preciso muita vontade e determinação. Dissolver o implante primário de controle da mente exige também certo auxílio externo. Além do planeta, que vem através do aumento da incidência de luz fotônica. Tal evento já está acontecendo. Isso vai facilitar para aqueles que determinam a buscar a sua ascensão e a conquistar a sua libertação do jugo e do domínio reptiliano. Quando os arcontes aqui chegaram, também promoveram uma inclinação do eixo magnético da Terra, a fim de que a luz fosse suprimida em parte, pois ela, de certa forma, foi desviada pelo grau de inclinação. Atualmente, as forças galácticas positivas estão movendo novamente o eixo magnético da Terra e colocando-o na sua posição original. E com a chegada e o aumento da luz de fótons, foi criada a grande oportunidade para dissolver os implantes primários. Tal fato é comprovado através do aumento gradativo de almas que despertam atualmente aqui neste planeta. Mesmo assim, para dissolver esses implantes, vai depender do querer de cada um. E o primeiro passo, com certeza, será a quebra de todos os sistemas de crenças. A mentira e o medo são as principais ferramentas usadas pelos dominadores. É assim que eles mantêm todo o rebanho dentro do mesmo cercado. Com o passar dos milênios, o rebanho não lembra e não acredita mais que há um mundo de liberdade lá fora. O aumento da luz fotônica e a reposição do eixo da Terra em sua posição original traz uma inquietação natural em cada consciência. E isso cria uma condição favorável de busca de algo a mais. Basta essa condição para que todos aqueles que buscam a sua liberdade como almas livres consigam dar os primeiros passos rumo à ascensão. Com um pouco de vontade e determinação, os implantes são dissolvidos e nada e ninguém poderá aprisioná-lo novamente. Na medida que a consciência se expande, os arcontes perdem o controle e o domínio daquela alma. Esse é também o maior temor deles. Nenhum poder utilizado até aqui vai reverter a ascensão de uma alma desperta. Quando dizemos que a Terra está sendo liberta dos escuros, estamos afirmando que nada vai impedir o que está por vir. Desde 2012, a luz se intensifica a cada dia, vai culminar com a chegada do grande flash solar que romperá os últimos véus que encobrem as consciências controladas. Certo é que apenas um terço da humanidade está pronta para esta ascensão. Mas ao menos o domínio das trevas neste planeta chega ao fim. Mesmo aqueles que terão que continuar o seu aprendizado em mundos de terceira dimensão, terão uma casa planetária livre dessas sombras horrorosas. O portal da ascensão está a cada dia mais próximo, para boa parte da humanidade. Antes dele, já passamos por muitos portais menores. E ao ultrapassá-los, nos aproximamos daquele que será o último e definitivo. Sim, os portais não são ficção como se acreditava. Eles são reais. Assim como o real é, tudo aquilo que acreditávamos ser mera ficção. Enquanto isso, tudo aquilo que nos fizeram acreditar ser real, em breve, comprovaremos que não passava de uma ilusão. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Namastê Vital. Gratidão, mais uma vez, por tantos ensinamentos fantásticos que você dispõe sempre. Hoje, no site da Quântica e Desperte, eu vou deixar o link aqui para vocês. Cientistas estão descobrindo fisicamente, cientificamente, portais no planeta Terra. O que comprova, cientificamente, para aqueles que são mais céticos, a existência física destes portais multidimensionais. Porque nós somos seres multidimensionais. Quando Vital fala de implantes, esse é o principal implante. Que uma vez quebrado, desfeito, ninguém mais consegue colocar nenhum tipo de controle em nós. Porque existem diversos tipos de implantes, artefatos, controles. Que sim, nós, muitas vezes, autorizamos seres, tanto encarnados, quanto desencarnados, controlar a nossa própria vida. E como fazemos isso? Através do nosso próprio medo. Quando temos medo, quando temos raiva, Quando temos ódio, mágoa, vitimismo, a nossa vibração fica muito baixa. O que abre espaços para serem colocados controles de dominação. Por isso que é tão importante, a todo momento, todos os dias, estarmos nos alimentando de mensagens que esclareçam, que expandam a nossa consciência. Que possamos estar vigilantes daquilo que estamos pensando, agindo, sentindo na maior parte do nosso dia. Porque somos seres criadores. Criamos o tempo inteiro. Tudo que temos em nossa vida hoje é criação nossa. Por que que chamamos de co-criação? Porque tudo já foi criado pela fonte criadora. E nós co-criamos junto. Por que que a maior parte do tempo co-criamos separação? Co-criamos escassez, pobreza, doenças? Porque a vibração ainda encontra-se muito baixa. E esse poder é interno. É de cada um. Trata-se de uma escolha. Uma escolha de vibrar mais alto. Uma escolha de começar a agradecer. Esse é o primeiro passo. Agradecer por estar aqui. Agradecer por todas as oportunidades de aprendizado que surgem todos os dias. a oportunidade do presente de estar aqui e agora podendo escrever uma nova história. Podendo trazer um outro resultado superior para a sua vida e de todos aqueles que estão à sua volta. Isso é uma escolha diária que você é livre para fazer. Os véus nunca vão cair de uma hora para a outra pois não aguentaríamos. Ele vem caindo dia após dia. Basta você observar que você já não é mais o mesmo de dois anos atrás. De um ano atrás. Comenta aqui quem você é hoje em comparação a quem você era o ano passado. Conta aqui nos comentários para mim e para os teus irmãos o que você aprendeu até agora. deixe a sua mensagem deixe a sua música deixe a sua palavra de amor. Plante as sementes porque são elas que você vai colher em breve. Eu amo muito cada um de vocês. Gratidão por ontem na nossa meditação maravilhosa. Quem não fez corre lá está disponível e você pode acessar e fazer quando quiser. entre no nosso portal quantiquedesperte.com veja lá o que os cientistas já estão descobrindo sobre portais. Vou deixar o link aqui para vocês. Muita paz muito amor muita luz e muita alegria na tua vida agora e sempre. Namastê. Muita paz 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 Muita paz